O Fortaleza, sem tempo para lamentar a derrota sofrida para o Internacional, o Leão embarcou em voo fretado para Curitiba ontem, onde terá o Atlético Paranaense como adversário no próximo sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da viagem, o treinador Voevoda comandou um treino ainda na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje, o Leão realiza atividades de apronta em Curitiba e encerra a curta preparação para encarar o furacão na Liga Arena. Para o duelo, o comandante argentino não poderá contar com o zagueiro Brits, o Meia Martínez e o ponta Iago Pikachu. O trio terá de cumprir na suspensão automática após receber cartões contra o Internacional. O volante Rosseto e o goleiro Santos e o lateral Bruno Pacheco, lesionados, também desfalca o Leão. E após a derrota pelo Internacional, o Fortaleza entra em campo no sábado contra o Atlético Paranaense fora de casa, depois joga pela Sul-Americana em casa contra o Corinthians, e depois enfrenta o Bahia em casa pelo Campeonato Brasileiro. Depois joga o segundo jogo da Copa Sul-Americana contra o Corinthians fora de casa. e depois enfrenta o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do Fortaleza. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!